Essas malandra, assanhadinha Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha Que só quer vral, só quer vral, só quer vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vai, 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 vai Novinha da favela, o ritmo é esse aqui Senta aqui, seenta aqui, seenta aqui, seenta aqui, seenta aqui, seenta aqui Vai, 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 vai Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri